Fala pessoal, eu estou aqui com o meu amigo Rogério. Rogério, tudo bom? Beleza. O Rogério é um parceiraço nosso aí, que por acaso a gente conheceu a história do Kaique, né Rogério? Verdade. E as pessoas talvez estão se perguntando quem que é o Kaique, Rogério? Rapaz, o Kaique é um cara bem especial. Conheci ele através dos amigos aí, no meu aniversário do ano passado. E aí um amigo falou assim, ei, vamos botar um amigo nosso pra tocar aí? Eu falei, rapaz, traz aí, né? Tem outros amigos da gente que toca. Aí eu, beleza, conheci o Kaique. Só que na hora eu me assustei. Foi. O cara parecia que tem um microfone, pô. Lendo a garganta. Canta alto. O cara é fora do sério. E você virou fã do cara, né? Ao geral, o ponto de você estar me contando que você quando vai pra algum lugar, assim, algum base, alguma coisa que tem um cantor, você vê que o cara não canta muito, cheia, liga pro Kaique. Rapaz, interessante isso aí. Sabe por quê? Aqui mesmo, no Hipólio Pacífico, né? Tinha um rapaz cantando e aí eu falei, rapaz, vamos chamar o Kaique? A gente chamou o Kaique. Por coincidência, o cara lá de dentro parou de cantar. E ele ficou escutando o nosso cantor. Então, assim, é um cara que merece uma oportunidade e a gente sempre procura ajudar ele. Não é bem uma questão só dele cantar pra gente, né? É um cara que tinha essa oportunidade pras pessoas verem ele cantando. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. E o que que te fez, Rogério? Chegar assim e falar, poxa, eu vou mostrar pro Jarbas, pro Jarbas contar a história desse cara. Como é assim, é a oportunidade mesmo que tu? Jarbas, quando eu te conheci pra poder te apresentar ao Kaique, eu vi uma oportunidade que eu não tive, mas que eu poderia dar ao Kaique, essa oportunidade. Por isso que eu cheguei e falei isso pra ti, entendeu? Pô, dá uma entrevistada lá no Kaique, dá uma oportunidade. Mas também eu sei o potencial dele. Não foi só porque eu vi a oportunidade dele, mas porque eu sei que no momento que você der essa oportunidade pra ele, e ele tiver essa oportunidade, ele ia mostrar realmente que ele é um cara que tem capacidade e é um excelente cantor. Um excelente. Eu te garanto que pode colocar qualquer cantor com ele e que ele dá show. E agora o Rogério, vamos mostrar, né Rogério, o Kaique de fato e você vai apresentar o Kaique pra gente. Vamos lá? Olha, com vocês, meu amigo Kaique. Enquanto eu brindo, você chora, por que não levanta da mesa tem tags lá fora? Você se achava perfeita e substituível, te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brindo, você chora. Fala pessoal, nós estamos aqui com o Kaique Santos. E aí Kaique? Beleza, Javas. Joia? Prazer, prazer muito imenso estar aqui com você, obrigado pela oportunidade. Um bom dia também a todos vocês que estão nos assistindo aí. Pra mim é um prazer imenso, cara, pela primeira vez estar aqui com você. De agradecer de coração por abrir esse espaço aí pra gente estar mostrando nosso trabalho. O Rogério também, né? Porque se não fosse ele aí por trás, a gente saberia de você, né? É verdade. O Rogério é um parceirão nosso aí das antigas. O Rogério é um cara a gente boa. E deixa eu te falar, Kaique. Você estava me contando que também chegou a ver um pouquinho da gente contando a história da açaí, né? Ele te contou. Como é que foi essa história? Eu acompanhei um pouquinho da trajetória da açaí, né? Depois dele ter ido ao programa, aí já estive com ele, a gente já sentou, já conversamos, já cantamos juntos. Um cara de um grande talento, entendeu? E a gente precisa de pessoas como você também que incentivam o nosso trabalho, que dão espaço pra gente estar mostrando nosso talento assim como mostrou o da açaí. Verdade. E Kaique, pra mim é uma honra, cara. Quando eu tive o privilégio de conhecer, porque a gente busca, né? A gente busca os talentos de Parau Pebas, porque pra gente o nome é Pebas na TV, porque eu quero mostrar Parau Pebas na TV. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como o Rogério, que mostram você pra gente, né? A gente fica feliz. Porque talvez são pessoas, né, Kaique, que não tem a oportunidade. É isso que você quer, você ter um talento fora de série, né? E a gente vê suas músicas, o jeito de você cantar. Pessoalmente é mais lindo do que pelas lentes das câmeras, né? E cara, pra mim é um prazer. Quando ele me contou a história, me mostrou, eu falei, caramba, esse cara tem que mostrar no ar, né? E quando você contou pra mim aqui, eu falei, poxa, a gente vai marcar pra cantar e estamos aqui, né? Beleza. E qual é a primeira música de hoje? Vamos mandar uma música boa aqui, vamos fazer um zé-zé pra gente aqui? Vamos lá. Vamos lá. Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, todas as noites Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo e quero ter você Pra mim Aê rapaz É bom demais E Kaique, a tua história Kaique Quem que é o Kaique de fato? As pessoas devem estar se perguntando De onde você veio, onde você mora É Paropebas, é outra cidade Kaique é esse caro humilde Que está hoje aqui na sua presença Venho de uma família pobre Mas com muito orgulho, né? Digno, né? Somos todos dignos do fruto do nosso trabalho E a maioria dos cantores hoje Não sei se você já observou Vem de bestas evangélicas É Então a minha história não foi diferente E comecei na igreja Aí comecei a aprender a tocar Aí ocorreu que já fui pra esse lado Mais do sertanejo, né? Fora do gospel E graças a Deus Deus tem abençoado, cara E eu tô nessa correria aqui E não vamos parar não Vamos em frente E você faz apresentação em todos os lugares? Então fecha o casamento Até velório nós faz, né? Velório de sogra? Também Vamos fazer tudo Com fé em Deus E Kaique, a dificuldade, cara? As pessoas às vezes pensam que Ah não Eu tenho uma viola Eu canto bem E tá Minha vida tá resolvida Gente, eu falo assim pra todo mundo Que a vida Pra quem quer viver do ramo da música Não é fácil pra ninguém Entendeu? É por isso que muitos desistem No meio da estrada Mas Como a Paraupebas aqui Tem muitos cantores aqui E como eu também Que sou de outra cidade Sou de Curionópolis ali Mas A gente batalha sempre E a gente não desiste, né? Nós somos um Uma liderança aqui De pessoas, de cantores aqui Que sempre tá aqui na peleja Que a gente Batalhando sempre junto, né? Tive o prazer de conhecer já Alguns cantores aqui de Paraupebas O Açaí Em pessoa O Arnaldo Que é muito amigo meu também E outros cantores Que a gente se apresenta aqui à noite Tem alguma música que eu gosto Que tu canta Que tu fala assim Gosto, gosto muito Então, Kaique Conta uma música pra nós aí A Evangelha Qual é o nome dela? Deus Cuida de Mim Deus Cuida de Mim Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Caique, que linda moça, cara Essa é a música da minha vida Na verdade A cada dificuldade Eu sempre falo que Deus Em primeiro lugar Acima de tudo Deus Ele nunca se esquece da gente Com certeza E Kaique O que tu faz nas horas vagas? Tu tem outra profissão? Tu tá desempregado? Não, no momento eu tô desempregado É, mas tu trabalha com o que? Mecânico, vaqueiro De tudo um pouco Na verdade A gente Eu sou da roça, né? Entendi Sou da roça A gente Agricultor Mas de tudo um pouco já fiz Aí você tem Casado, homem casado? Casado Dois filhos, um casal Um menino, um menino Mandar um beijo também Meus filhos Pra minha esposa, Rosana Ezequiel, Melissa Vai estar nos assistindo também aí Que bom Kaique A gente Me fala assim Um sonho Não sei o que é de cantar Mas assim Você estaria pronto Pra cantar? Porque a gente sabe Que não é só A oportunidade também É difícil ela vir Mas quando ela vir Eu tenho que estar pronto Psicologicamente Pra poder dar certo Com certeza Você tá pronto pra isso? Hoje eu me denomino pronto, cara Porque Assim Por questão das dificuldades Que eu já passei na vida Já Passei por pessoas Que já Tentaram Me fazer desistir Pessoas que já Já me enganaram Já Já me iludiram Já me iludiram Bastante Então hoje A minha vida Eu sempre digo Que a gente tem que Deve estar preparado Pra tudo Nunca baixar a cabeça Nunca baixar a cabeça E uma música Que você não pode faltar No teu repertório Que você fala assim Que as pessoas Elas falam Tem que cantar essa música Qual que seria? E por quê? Rapaz É Telefone Mudo Telefone Mudo Telefone Mudo Hoje na música Eu denomino como Hino Nacional Da música É que o pessoal Sempre pede Não pode faltar Então A voz do povo A voz de Deus Vamos lá Eu quero que diz Que meu nome Dá a sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligues mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o teu tédio Quando teus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar tua voz Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone Mudo Não pode faltar Alô, modão bom danada E pessoal Por aqui nós encerramos Nosso Pébas na TV Viu Kaique? Obrigado pela tua participação Foi um prazer Foi um prazer conhecer a tua história Eu espero que daqui você possa Estar nos grandes palcos do Brasil Que talento você tem Que carisma você tem Que só falta a tal oportunidade Que alguém vai te ver E vai te levar Para cantar para o Brasil Afora Eu que te agradeço Pela oportunidade Estar aqui mostrando meu trabalho Espero que está com você Mais outras vezes Se Deus quiser Futuramente Em outras ocasiões Se Deus quiser Com certeza E Deus abençoe o teu trabalho E o seu também Muito obrigado Com vocês Kaique Dá você Choram as rosas Seu perfume agora se transforma Em lágrimas Eu me sinto Tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas Machucada Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas Que invadem Meu coração Lágrimas Palavras Da alma Lágrimas A pura Linguagem Do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro Eu choro